Pessoal, deixa eu fazer um convite pra você, a partir desta segunda-feira o programa Linha Aberta estará aqui no Facebook, transmissão via internet com imagem pra você na Giro Mix, neste estúdio aqui, com muita alegria nós estaremos fazendo a nossa estreia e o convidado especial, o capitão Ricardo Ciolone, responsável pela polícia militar em São Roque, Araçariguama e Mairinque, vai falar da segurança na nossa região. Tá feito o convite, segunda às quatro da tarde, até lá.